Música 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 Hey Gris, drop it to love Muitos paus Eu lembro de todos que eu pisei E eu tô muito sós Dominando tudo, come again Música Música E Luciano, muito obrigado Todo mundo, gente Participe aí do PIX Pro campeão, qualquer quantia A gente já juntou aí mais de 250 reais Pra hoje Eu não fiquei falando toda hora, mano, mas é importante Ressaltar, mano, semana passada a gente conseguiu Mil reais, agora a gente tá com 250 Quatro vezes a menos Então, mano, nada contra, velho Eu acho que, tipo assim, não é toda semana que a gente tem Pra ajudar Mas, mano, se você puder Tá ligado É, mano Vamos que vamos, gente PIX tá aí no chat da Batalha da Aldeia Batalha Aldeia Arroba gmail.com.br Vamos ajudar o campeão, galera Bora, bora, bora Gui Ok Semifinal Guri Versus Krauk O bicho Vai pegar Quem começa? Gui Impor Eu ganhei, você começa Caralho Aê Esse negócio Tá dando certo Chitou-me-aranha Yeah Vamos lá Guri começa É a semifinal Yeah Los Grandes Tá em casa Salve MB Salve, mano, Krauk Eu chego na paz Quero mostrar que eu sou bom e você jaz aqui Por isso eu faço um jazz e te mostro que eu cresci Depois eu me tornei um MC Sem beber, só o Renesi Eu tive o que no passado eu mereci Na verdade, meu parceiro já tive derrotas e com isso aprendi Depois eu cresci, olhei no espelho e reconheci Yeah Camisa do Tottenham, te tiro desse game Porque eu que marco gol estilo hurricane Então traduz pro inglês que eu causo igual um hurricane Furacão na sua cabeça que eu tô igual o Liu Wayne Nessa lane, cê tá ligado, pega a visão Não quero saber, guri, te mando pro lixão Nem vou conectar guri com gari Porque não precisa de clichê, não sou vassoura e te varro daqui Então cê vai, que dó Mas cê sabe o que acontece no rap com o tal pó É B.O. Por isso agora, mano, sei o que eu semei O futebol cê é tão válido quanto a bandeirinha de escanteio Ué, você que não sabe a importância Aí cê vem aí com esse seu papo de arrogância Você não sabe a importância, mano, pode pá Mas cê vai precisar saber quando eu te chutar pra lá Bandeirinha é importante, aqui é o canto, tá ligado? Coisas que já sabemos, igual o que teu flow é quadrado Se cê não entendeu, por isso você se enrola É quadrado, eu sou rebaixado, igual um gol com a tuba Aí, o meu flow é quadrado, meu mano, então pode crer Só não esquece que o flow é quadrado, aqui já amassou você Lá no estadual, onde você passou mal Então pega sua blindagem que eu vim de parafal No estadual em 2017, onde faz quatro anos E eu te falo sem culhão A cada quatro anos as células do corpo se reconfortam Por isso que eu não sou mais o mesmo E é uma pena que você não É, pode pá, você não é o mais o mesmo A rima é bem-vinda Porque era fácil, agora é mais fácil ainda Então relaxa, mano, aqui cê é boboca Você só vence de quatro e quatro anos igual copa Mas hoje não, porra Eita danado, os moleque tacou Clima de revanche Guri atacou Kral que respondeu Ah, Fê, vocês se trombaram em 2017, velho O ano que o Kral truque nacional Na semifinal Era semifinal, né, Guri? Na semifinal foi uma batalha foda Batalha foda Eu tava lá na plateia Eu tava lá na plateia Eu não tinha nem cabelo É verdade Não tinha nem cabelo Cabia, cabia o boné Você não tinha cabelo, não? Você gravou? Eu era o palco, que é foda Eu tava no palco Ah, tá Sei que o cara falou E eu era o palco Não, foi foda, foi foda É verdade, eu tava lá Essa batalha foi foda, mano Acho que esse estadual foi um dos mais disputados Mano, eu acho que o Nacional de 2017 E as Eliminatórias de 2017 Até hoje, na minha opinião Foram as mais disputadas que teve De verdade, mano Teve Leozinho na semifinal também Foi, teve muita gente boa, mano Refel Uma semifornais Outra semifornais Leozinho e Gabriel Era isso Foi Você pegou o Refel nas quartas, né? Foi Ele pegou o Refel nas quartas E na primeira eu peguei o Gu Gu, verdade Piracicaba, né? É, foi foda, mano Tá, boa Esse ano foi foda Eu nem sabia onde que eu tava E esse ano Não, e esse ano Eu fui comendo pelas beiradas, mano Eu não era favorito, não Eu fui chegando, 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 chegando Foi mesmo, mano Não era Não era Eu era favorito esse ano? Você é louco? Ninguém nem falava de mim Era Leozinho 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 era favorito Leozinho Eu tenho mais propriedade pra falar Porque na época eu era público de batalha Vocês eram MCs, apresentadores Vocês não tinham a mesma noção de público E de ver o que tava sendo dito Igual a nós Tipo, no interior, por exemplo Mas o Leozinho era favorito Leozinho e você Eu cheguei na final Eu xinguei todo mundo Falei, é Não sei o que Superestima mais que tão pouco Leozinho e você E o Refel Eram os três favoritos Daqueles Eu acho que eu não Não, você tava entre os três Não tava nem fudendo Não tava Eu sei que eu não tava Caralho Depois nós debate isso Agora tem que debater na cima 1 a 0 crowd Que terminou e começa Vamos fazer uma batalha foda Que nosso nível é alto Aí do França Ixi Gê Gê Ó Ei Ó Ei Ó Ei 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 Ó Gê Gê Mata-se cara do trap Lodos Grandes tá em casa Mata-se cara do trap Aí guri Ó Pega a visão então Agora tá ligado Que eu te passo uma informação Tem um simbolo do Tottenham aqui Isso é uma galinha Ou é um pavão Mas não interessa porque Meu mano Você não é pavão Você não quer aparecer Até porque Você não aparece Meu brilho com o mic Ofusca você Sabe que eu sigo nessa fita agora Mostrando a rima Que é feita na hora Não adianta mano Que você só decora E com pouco combustível Você não decola Yeah Mano Sabe que eu sigo agora Rir mano Cala sua boca e não Rir mano Porque senão eu vou assim Te pisando Pisando Rinsando Por isso agora Eu faço meu show Yeah Fazer a de lib da batalha Não quer dizer que você tem um bom flow Yeah Nem rimar com a boca mole Por isso para de ser Gospa e engole Não tá entendendo nada Por isso que eu te tô Oferecendo o elemento X Vamos ver se você vai dar um gole Na verdade eu nem bebo água Falo meu mano Que a galera já fez um pix O que tá dentro da minha garrafa Que direto eu dou um gole Na verdade é a poção do Asterix E Obelix Eu caí no caldeirão Por isso agora meu mano Você nunca foi sagaz É um galo ou eu Uma galinha É um espelho Você tá se vendo Pois o frango Só fica pra trás Tá ligado Você falou até do Asterix Minha vida é uma série Igual de Netflix Só que nessa fita Eu te chute Dessa Matrix Você esqueceu até Lá do Obelix Falou do caldeirão Tá ligado Não é meu mano Que eu sigo aqui Não tem truque Eu não fico verde Uma rimbo com raiva Você tá No caldeirão do Hulk Então mexe 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 Por isso que agora Que você se engana Energia Jagenkidama Hulk, Bruce e Benermano Você não é Raios Gama Raios vai para a casa Da desgrama Você não entende Por isso eu sou o touro De Creta Essa é a meta Série de Netflix Heisenberg Que é a fórmula secreta Aritmétrica Mano é meu ovo Se foda seu papo de nerd O papo aqui É rima É flow e vivência Por isso que aqui Você perde Você falou até Do meu flow Tá ligado Olha só como esse moleque É demente E falar um monte de bosta Que você aprendeu em algum livro Não quer dizer que você é inteligente Um salve Pra todos os nerd favelado Que tá fazendo Tudo essa parada aí com domínio Demonstrando inteligência E tendo muito mais vivência Do que esse playboy Que nasceu dentro de um condomínio Não tá entendendo nada Por isso que eu te falo Meu parceiro Por isso agora Isso é meu tipo Você vai falar Me chamou de boy Não foi você que começou Citando o estereotipo Ué, calma né meu mano Olha só Provo como que o crau Que tá 10 anos à frente Pra quem se julga assim Tão esperto com as rimas Num monstro tão inteligente Playboy Cala sua boca Que eu sigo nessa fita Eu te provo que eu sou rua Porque eu nasci numa cidade Garanto meu mano Muito menor do que a sua A minha cidade nem é tão pequena Pelo amor Você é o aluno hoje E eu transformo em professor Na verdade não é pequena Eu só vim do interior O que muda de lá pra cá Deixa eu te falar É uma parada que eu falo com raridade É que lá a gente também tem O mesmo potencial que tu Mas tem um pouquinho menos De visibilidade É disso que o Brasil gosta É queridos Estamos aqui no segundo round Da segunda semifinal da noite E eu falei que o clima ia esquentar Eu avisei Ai 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 Quando os dois se tromba Ninguém tá de brincadeira Vamos que vamos Bora votar família Bora votar Bora votar Bora votar Quero ver todo mundo participando Intensamente Você gosta do gritinho né Esse cara é inspirado Na escolinha do professor Raimundo Tá imitando galinhão com bica né É ele mesmo velho Tinha o cabelinho do lado assim ó Lembra velho Isso é referência Ele já morreu Ele já morreu Aê família 919 a 834 É o que DJ? É o que DJ? Vencerou 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 Terceiro round Na casa Eu quero ver sangue Eu quero ver disputa E muito mais do que isso Eu quero ver rima boa Galera Vem com nós DJ Ok Aê É o que DJ? Rua 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 Momento de concentração Na próxima virada vai hein Essa aí ó Um Dois Um Dois Três No beat de Humble Você não entende Então na moral Seja mais humilde Tipo Be Humble Pissedown Você vai entender Que é diferente Por isso agora Nenhum vasilhame Coloca o seu cérebro Dando cabeça Dá nas batidas Como os Inedini Que é Zitani Pode ir pá Nessa você fica avulso Zitani deu cabeçada Mas no fim do jogo é expulso Então pra mim aqui Nessa você só dá fala Chamou de boy Cê não é pavão É papagaio Repete o que os outro fala Não repeti o que os outro fala Por isso agora eu boto fogo Cê falou de estereótipo E ficou bravo Porque eu que jogo É teu jogo Não faz sentido Por isso eu tô sem limite Entrei na tua mente Tão fundo Que eu achei petróleo Depois saí dele E dominei o beat Mas no meu jogo Você não joga Tá ligado mano Você só se joga Sigo na fita Eu acho que você Tá congelado Mano Igual yoga Sabe por quê Eu sigo na fita Aqui meu mano A rima é bem vinda Você só mandou umas rimas Que todo mundo ouviu Mas eu não vi ainda Mas qual que é seu jogo É o rap game No blame Por isso agora Te mostro Que eu boto o beat Em flame Cê joga o rap game Rap não é jogo Por isso agora é o compromisso Se rap é um jogo Então é The Sims Porque eu tô vivendo isso Não, ei Cala sua boca meu mano Eu sigo agora Tô pronto Te mato a batida Eu não jogo rap game Eu jogo o jogo da vida Só que aqui você não entende Porque pra mim Cê é escroto Nesse jogo eu venço Minha família E que se foda os outros Então Cê joga o jogo da vida Por isso agora mano Aqui tu usa Igual a vaca Te falo mano Na roleta do Yudi É roleta russa Pois Você joga o jogo da vida Resolvo agora E não depois Essa tua rima É feijão com arroz Eu tava jogando Só que o Yudi Não é russo mano Ele é japonês Na roleta é Yakuza E eu te corto outra vez Tá ligado então Meu mano Aqui cê desanima O Yudi é do Japão E suas rimas Made in China Porra Batalha sanguinária Palmas pros MCs A produção Só temos a produção aqui É pra trazer aquele clima Pelo menos de De aplausos Você de casa Que saudade do público Nossa Nem falo irmão Na moral Eu gostava daquela gritaria Aquela gritaria Que todo mundo gosta Aqueles abraços Eu subindo na grade Pulando na galera Fazendo bate cabeça Ai eu nunca quis Tanto uma picada Na minha vida Yeah Pica meu bracinho Los grandes Tá em casa Salve 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 Tio Nine Salve Meu mano É ligato Salve Todo mundo Rapazado da Los Tá assistindo nós Tenho certeza Satisfação Satisfação Salve Davi Manda um salve Pro Davi Manda um salve Não Só Davi Fala salve Davi Manda um salve Vai caralho Manda um salve Pro Davi Salve Davi Qual foi Não ele é parceiro nosso Ele gosta de ganhar Um salve Caralho Ah boa Achei que você ia me zoar E aí Davi Primeiro irmãozinho Deus abençoe Certo pai Tamo junto Tá em choque Tem brisa por trás Aí Ih Bem legal Tá brisa errado Davi zoando E aí Vamos ver Como que foi a votação Aqui Ai caralho Galera de casa Foi com Kral Que finalista Ai rapaziada Na moral Aí mano Esse moleque é monstro Certo Guri Qual que é a sua cidade mesmo Guri Ribeirão Preto Batalei com o Guri Na semifinal do estadual Desde lá ele sempre foi MC de nível alto Independente do resultado Aqui a gente tem ciência Como que funciona Que tem vários fãs voltando E a gente tá aqui pra treinar Pra se divertir Acima de tudo se divertir Tá ligado Então mano O que é satisfatório pra mim É poder fazer uma batalha foda De nível alto Isso pra mim é importante Que tá nessa caminhada De retomada E é isso Tamo junto Dudu Brrra Ah já fica aqui já Ah então demorou É nóis do mano Guri Rimou muito Rimou muito Guri é monstro Aê vamos passar Moins box Jölem rogito Rascopizé Joutou Moins Saz Dominar no tudok Amagin E aí